A palavra o senhor vereador Donato, do PT. Tem em vossa excelência a palavra, vereador. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que está presente e nos honra com a presença de vocês nessa galeria hoje, por um motivo que também nos deixa muito felizes, que é a investidura do vereador Alfredo Cavalcante, o querido Alfredinho, nesta casa. O Alfredinho, gostaria de dizer algumas palavras sobre ele, é um militante histórico do PT na Zona Sul, em particular da região da Capela do Socorro, do Grajaú, de Parelheiros, mas com uma militância que se estendeu por toda a Zona Sul, militante das lutas populares e também das lutas sindicais. Trabalhador metalúrgico, foi diretor do Sindicato dos Metalúrgicos da ABC, e sintetiza na sua história um pouco da história do PT. Se ele está aqui hoje, se deve muito ao esforço de vocês todos que estão aqui prestigiando, mas se deve também a um esforço coletivo que construiu um partido que inseriu milhares de trabalhadores, trabalhadoras, estudantes, jovens, donas de casa, sindicalistas, na política institucional do país. Então a gente está muito feliz em ter o Alfredinho aqui com a gente, e a gente tem certeza que nós esperamos que ele possa assumir outras vezes, mas nesse mês que ele estará aqui conosco, ele vai honrar, como sempre honrou, as cores e a bandeira do PT. Então, boas-vindas ao Alfredinho e parabéns a todos que, com seu esforço, contribuíram para ter um representante autêntico da população pobre da Zona Sul nesta casa. Eu queria falar também, um pouquinho, rapidamente, de um projeto de minha autoria, o PL 267 de 2006, que cria o Programa Municipal de Reabilitação da Pessoa com Deficiência Física. Esse projeto está tramitando na casa, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, que está sendo apreciado nas outras comissões de mérito. E esse programa tem uma ideia bastante simples, que não é minha, é de um companheiro da Zona Leste, que chama Valdir Timóteo, uma pessoa com deficiência e um lutador pelas reivindicações das pessoas com deficiência, que é a de criação de espaços, de pelo menos quatro espaços, centros de reabilitação na Zona Sul, Norte, Leste e Oeste da cidade. Por quê? Porque hoje, o esforço ou todo o atendimento na reabilitação da pessoa com deficiência se faz, basicamente, em algumas regiões do centro da cidade, em particular na ACD, ali na região da Vila Mariana, perto do Hospital do Servidor Público. Isso gera uma situação muito difícil para a pessoa portadora de deficiência, já que as dificuldades de locomoção são extraordinárias numa cidade como a nossa para essas pessoas. O sistema de transporte público, ainda que exista uma lei do vereador Celino Tato, que obrigue um ônibus por linha adaptado, nós ainda não temos esse ônibus por linha adaptado. O atende, que é um serviço para pessoas com baixíssima mobilidade, é um serviço de excelência, mas que ainda não tem o número de vans necessários para atender toda a demanda, e que leva que as pessoas portadoras ou pessoas com deficiência tenham muita dificuldade de se locomover para seu tratamento médico, para, muitas vezes, a sua oportunidade de emprego, a sua oportunidade de acesso à educação, a sua oportunidade de lazer. Então, essas pessoas são duplamente penalizadas numa cidade gigantesca como a nossa. Então, o programa aponta a necessidade de centrais de reabilitação, que levariam a que os deslocamentos fossem mínimos. As pessoas da Zona Leste iriam para um centro na Zona Leste, as da Zona Sul para um centro na Zona Sul, e assim por diante. É um programa que nós esperamos consolidá-lo em lei, e que, sendo aprovado por essa casa, nós gostaríamos de ter a sensibilidade do Executivo Paulistano no sentido de sancionar essa lei e permitir que essa ideia, que, como eu repito, não é minha, mas é de uma série de pessoas aqui, representadas pelo Valdir Timóteo, possam ter o seu direito à plena cidadania em nossa cidade. A cidade ainda deve muito para as pessoas que têm deficiência. E esse projeto é um pequeno passo no sentido de resgatar a sua cidadania. Então, eu queria agradecer essa oportunidade, presidente. Muito obrigado. Eu queria também, aproveitando e informar o vereador Donato, que a presidência estará à disposição para colocar em pauta o mais breve possível o projeto dessa envergadura, sendo que o Poder Executivo tem sancionado e tem feito um trabalho com acessibilidade muito interessante. Principalmente a Câmara do Esporte, o V. Exª ajudou. Nós estamos concluindo o trabalho da acessibilidade de todos os deficientes na casa, com todos os equipamentos. Eu acho que é um momento oportuno para um debate desse porte, e parabéns ao V. Exª.